Nacional Tribus Embarque confirmado Bem-vindos ao canal Nacional Tribus Terminal Rodoviário Tieti Terminal Rodoviário Tieti Terminal Rodoviário Tieti Não deixe de se inscrever em nosso canal Não deixe de se inscrever em nosso canal Não deixe de se inscrever em nosso canal Estação Portuguesa Tieti Acesso ao Terminal Rodoviário Desembarque pelo lado direito Exit no lado direito Estação Acesso ao Terminal Rodoviário Tieti Acesso ao Terminal Rodoviário Tieti Passar do Terminal Rodoviário Tieti Acesso ao Terminal Rodoviário Tieti